Ai o Anagá vai cair junto. Pô, vai se pôr! Deixa o chão dele, deixa o chão dele! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Não tinha bola. Eita, eita! Opa! Fica de olho no Sloth, ele é de safado, nossa. Tof go! Eita! 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 Da porra! Ai que que? Não, a bola de gelo não! Não! Sai, a bola de gelo! Ai que que? Ai que que? Ai que que? Não, a bola de gelo não! Ai que que? Ai que que? Ai não, ai que! É pra matar do outro, não se matar, morar, não vi. É, cara! Ai, ai! Eita! Eu vou fazer o quarto Milagra Popa! Milagra Popa! Milagra! Milagra! Eu estou tomando muito demais! Ai outro, yeah! Nice! Ei, eu não! Coca corlings! Boa, não é um soito! É Ai piada Virou gelo Paldura de novo Caraca Vocês são tirados agora seus otários É gelo Aqui é gelo Eita Vai Ethan Otário Eita Eita Fiz um de galo Foca ele Ele vai escorregar Ele vai escorregar Ele vai escorregar Ele vai escorregar Eita Eita Vai Eita Vai 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 Agora Agora Eu também acho Mano É o pitão Tá gelo agora Eu vou só dar gelo Mano, 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 mano Nossa Nossa Fudura tá foda Fudura deixando Pera 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 Peraí, cadê? Cadê? Peraí 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 Coisa Que Tem que sair Vai devagarzinho. Ai! Eita porra! Nossa, se matou! Não, não, não! Não! Vem comigo, Pato! Pato voa! O groto armado! Sai! Sai, porra! Sai de mim, caralho! Eu quero que vocês não venham aqui, não! Filha da puta! Sai daqui! Solta! Solta! Me solta! Quer tentar? Eita porra! Eu tomei uma! Agora tu vem! Não, não, não! Tô guardando! Nossa! Eu fui isolado! Tomei um socaço! Tomei um socaço! Tomei um socaço, velho! Tomei de novo! Tomei um socaço! Quietinho! Mata o bloco! Mata o bloco! Tomei um socaço! Oxi! Tomei um socaço! Tomei um socaço! Tomei um socaço! Tomei um socaço! Vem cá Eu sou o Max de Kinolele Kinolele você não É o coelho É o coelho Fica só coelho Vai Ai não Cadê ele? O coelho já morreu Juntaram em mim É gordura Derruba ele Vai 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 Derruba o coelho Pega o coelho Pega o coelho Pega o coelho Derruba 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 Ai ai Filha da puta Serruba foi Vai Vai Já aumenta ai Tomando choque Tomando choque Isso ganhou Choque Vai Soca ele Soca ele Tomou Ai 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 E o pau caiu o pau O online vai sair junto Não vai se punar. Não vai ter que choque Nela né não vai ter que choque Não vai ter que choque Vem do lado vai ter que choque E rapaz Todo mundo morreu Só tem eu aqui Nossa, é muito forte. Vem cá, vem cá, deixa eu encostar em vocês, cá, só. Solta a porra! Ó o pato, a gente tem que ser amigo o pato. Não, ali o coelho subindo, coelho azul tá subindo ali ó, vai ficar escondido. Solta, derruba isso aí, solta. Solta, vem cá, cai logo. Não, levanta! Socorro, chega até! Mano, eu tô lagando, eu tô lagando. Meu Deus, eu não consigo mais, cara, levanta e já caio. Olha isso, mano, levanta e caio. Eu vou morrer, cara. Mano, levanta Fábio, levanta Fábio, levanta. Respira. Caraca, o Pórporo me matou na pazada, mano. Ele só me deu uma pazada. Eu tô tomando choque. Me solta. Me solta, Pórporo. Me solta. Põe ele lá em cima, hein. Ele toma, ai ai. Ah, eu vou morrer. Meu Deus do céu, obrigado. Eu morri. Me ajuda, Pato. Sai daí, Dura. Sai daí, Dura. Nossa! Morri. Pega a pá, Dura. Pega a pá, Dura. Sai daí que a pá dá hit kill. Toma! Boa, Dura. Larga essa pá, larga essa pá. Olha o coelho, olha o coelho. Toma! Vai, Dura, vai, Dura. Sai da fumaça, você vai morrer. Sai daí, veneno, Dura. Pega a pá. Tem um tripo ali. Veneno, veneno. Pula, Dura. Pula, Dura. Pula, Dura. Pula, Dura. Pula, Dura. Eita porra. Pula, Dura. Ah, mentira. Senhorita, você sabe que eu tava vai ficar nessa cara de pau. Eita, eu vou aí. Vou voltar pra galera. Eita, vai ficar. E o Italo veio na BQ da sua de mim. Só usei seu corpo. Muito choque, socorro. Tô tentando. Sai, Maracos, graças. Sai, Lucas. Sai, Lucas. Meu Deus, acaba o short. Ah, pata é maldito. Larga o pata. Solta, solta a pá. Solta a pá. Solta a pá. Morre com a pá, morre com a pá. Corre com a pá. O cara pega a pá. Outra mão. Solta a pórpura. O cara fodeu. Solta a pá. Solta a pá. Foda a pá. Nossa senhora. O cara põe na gordura, puta. Vem cá. Ei, filha da puta. Me mataram aqui. Ei, tomou também. Põe. Ai, pô. Pau dura. Pega a gordura, velho. Pega a gordura, pega esse gato. Pira da puta. Morre não, cachorro. Morre não, levanta. Pega a gordura, velho. Pega a gordura. Paca, toma. Vai mudar. Pega a gordura. Ai, porra. Morre, cara, morre. Não. Vai pórpura, vai Ítalo. Toma. Tira a gordura. Meu Deus. Ai. Ai, toma. Vai pórpura. A pata na minha mão vem sendo agora. Toma. Nossa senhora. Essa porra, vai Ítalo. Nossa, nossa. Esquipou bem. Esquipou bem. E agora que queima. Toma na orelha, soltado. Bate nele. Bate com a pá. Que bugue essa porra. Sai do menino. Toma, bazar. Agora é só o gato. Segura pra cá. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Me solta pro meu gato, caralho. Meu Deus, cara. Meu Deus. Falta aqui. Ai, ai. Ai, ai. Nossa senhora. Levanta. Ai, ai, ai. Eu tô travado aqui. Então vem. Então vem no gato agora. Ai, ai, ai. Não vem não, não vem não. Puta que pariu, mano. Ai, ai. Sai. Puta porra. Ai. Nossa. 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 Puta porra. É assim. Não, não. O meu bloco, o meu bloco tá puto, velho. Nossa, me matou, velho. Assim, sai a minha arma. Mas... Caraca. Cinco pazadas. Cinco kills. Eu fui muito longe, velho. Eu espero. Nossa, chega primeiro lá em cima. O Lucas lá em cima, velho. É fita lá em cima. Vai morrer. Cinco kills. Pula na cabeça do... Pula na cabeça do coelho, Lucas. Velho de coelho. Vai, Lucas. Hum. Eu sou mais o Lucas pegar a pá e vocês decidirem isso no... O sabor de um covarde. Ah, ele tomou. Não, foda. Não, foda. Não, foda. Não, foda. Ele deitado que dá dano. Tá porra, velho. Pô, bateram no meu corpo morto. Sai ver. Ah, morreu. É muito roubado. Ah, louco. Rapaz, é muito roubado. Deixar pegar e não derravar a dura pra tirar direto. Já sabe o duro primeiro. É, tem que acabar com duro. Ah, não. Ah, caramba. Isso acontece comigo. Sobe, sobe, sobe. Não, slot. Que isso, velho. O slot vai ganhar seis de novo. O slot tá puto na pá, mano. Slav, caralho, ele matou. Como é só? O slot tá matando todo mundo da pata. Só pra usar. Alguém derruba o slot. Tá porra, 3x1, velho. Ele tá fazendo setinha. Tá rodando com a capa da Leras, mano. Exatamente. Dura sua cor rapidinho, mano. Cê tem que dar rodada. Cê tem que dar rodada. Cê tem que dar rodada lá. A rodada vocês vão maluco na só. Pega esse bagulho vermelho aí, velho. Pega por dentro. Os caras não conseguem pegar arma. Vai, Pat. Vai, Pat. Vai, Pat. Tira do slot, Pat. Vai, Pat. Não, for com o outro. Pega ele. Pega o outro, Pat. Pega o outro, Pat. Pega o outro, Pat. Pega o coelho. Coelho. Pera. Ah, não. Derrubou. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Ele tá embaixo! Derruba! Não, ele vai se derrubar! Não, ele vai se derrubar! Não, deixa ele pegar a pau! Não, deixa ele não! Pega a pau, pega a pau! Pega a pau, Ethan! Pega a pau, Ethan! Pega a pau, Ethan! Vai, Ethan! Vai lá! Vó, Falei, se você mandar um escódio... É o escódio de patina! É o escódio de patina! Ele fica pro outro lado! Burrice! Ele tá pra fora, ele quer se derrubar fora! Eu tô mudando! Não dá pra jogar, não dá pra jogar! É, tem que apertar o vídeo! Ele te bateu aí, cara! Não, o vídeo tava no seu peito! Não dá pra jogar! Ah! Ah! Com licença, rapidinho! Que foda, Pura! Tudo bom? Me congela, senão você morre! Meu Deus! Ah, que desviada! Vai, Pato! Vai, Pato! Vai, Pato! Vai, Pato! Vai, Pato! Não! 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 Tá com o cover, velho! O CUNL, ele tá puto, mano! Apareceu, apareceu, apareceu! Primeiro tom que o cara me prontere, ele tá gritando... Tá impressionante! Ué, que isso! Parece que me jogaram, cara! Ah! Ah não! Uma arma de congelar? Ah não, velho! Ó, o Dura já tem dois ruins aí! Cê também, né? A bomba, a bomba! A bomba! Eita! Porra! Hoje não! Hoje não! Virar! Virar! Ai! O slot vai pegar a pá, irmão! Nossa, a Duda tá de raquete! Vem, monago! Vem, monago! Ai, caralho! Ai, slot! Tá segurando a parede, monago! Não consigo segurar, velho! Toma! Segura, cachorro! Ai, ai! Deixa eu derrubar o Duraceu, velho! O slot tá com a pá ainda, só pra avisar, não monago o slot! Eita porra! Ai, eu soco nele! Segura, segura! 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 Ah, tomei! De volta! De volta! Aqui é Cretos! Tem o Biswap! Tem o Biswap! Ah, mano! Devoladora pra matar as slots! Acabou! 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 Não tinha que fazer, mano! Eu quero! Eu tenho que acostumar dar o socão, mano! O socão é difícil dar! Ai... Pô, valeu! Que náutico! Eu mais descovado! Graças a Deus, trouxemos aí três derrotas pra casa! Que porra! Tchau, tchau, tchau!